Estamos aqui na sede do 47º Batalhão da Polícia Militar de Muriaé e conversamos com o subtenente Gerson. Como foi montada esta mega operação e que resultado obtido até o momento? Bom dia a todos, acompanhantes aí do site Silvão Alves. Estamos aqui nesse momento para prestar um esclarecimento à nossa sociedade, cuja operação policial se desdobrou na manhã de hoje diante de um trabalho de inteligência muito bem elaborado por parte do nosso comandante, tenente-coronel João Edson, que envolveu a equipe de inteligência da Polícia Militar aqui de Muriaé, que vinha monitorando já há alguns dias uma equipe, uma quadrilha especializada em roubos na região de Muriaé e também com ramificações também, a princípio, em outras regiões do estado de Minas Gerais. E na manhã desta terça-feira, tivemos aí a grata satisfação de estarmos prendendo a princípio sete elementos envolvidos nessa quadrilha, vasto material bélico, dentre eles são sete pistolas, um revólver, três fuzis, duas calibre 12 e duas submetralhadoras, quatro coletes balísticos e essa equipe foi presa, essa quadrilha foi presa na cidade de Leopoldina. Após esse levantamento por parte da equipe de inteligência do 47º Batalhão, essa quadrilha foi detida num sítio às margens da BR-116, na cidade de Leopoldina. Mas a previsão de que eles iriam atuar na manhã de hoje a um roubo, a um caminhão carregado de cigarro na cidade de Muriaé. Muito obrigado.